É uma ficadinha e dez anos de terapia Alô, minha terapeuta Suspende as sessões da semana inteira Porque hoje eu abri o Instagram Vim uma foto dele e nem curti Finalmente o que tava aqui, vado Eu criei coragem pra excluir É, eu acho que até que enfim eu ex Como é que é mesmo? Esqueci Eu nem lembro que o final do número dele era nove e sete Eu nem lembro que a gente se conheceu em dois mil e dezessete Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás E é por isso que eu acho que eu nem lembro mais Eu nem lembro que o meu travesseiro acordava cheirando Malbec Eu nem lembro que buscava eu na faculdade de caminhonete Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás E é por isso que eu acho que eu nem lembro mais Eu tenho certeza que eu esqueci Ajuda a gente lembrar Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás Eu nem lembro do que a gente fazia suando no banco de trás E é por isso que eu acho que eu nem lembro mais Parece que até que enfim eu é Esqueci, esqueci, esqueci Jennifer e Stephanie Por favor, obrigado, mioto